E agora a gente fala de economia, trabalhadores da capital vão usar o 13º salário para pagar dívidas. É o que diz uma pesquisa da Câmara de Dirigentes Logistas. As compras ficaram em segundo plano. Nas ruas de comércio do centro da capital, os vendedores já estão na expectativa. A briga por aqui é para conquistar os clientes. O pessoal receber também no início de dezembro é quando o movimento melhora, na segunda semana de dezembro. O comércio vai ficando até mais tarde um pouco, a venda fica boa e muita gente, muita gente mesmo comprando. Apesar das promoções de roupas e calçados, as vendas ainda estão tímidas. O que não diminui o otimismo dos lojistas. É que nada menos que 2 bilhões de reais do 13º dos trabalhadores da capital devem ser injetados na economia nos próximos dias. Nossa expectativa é que a partir do dia 20 de novembro já começa uma demanda bem melhor em relação à movimentação do centro, porque já começa o pagamento décimo e geralmente é quando o pessoal vem para o comércio também aproveitar as promoções de fim de ano. E a gente já dá aquela melhorada no movimento. O dinheiro todo é de cerca de 600 mil trabalhadores de órgãos públicos e privados da capital, que ainda não receberam nenhuma parcela do décimo. Quando o assunto é dinheiro, muita gente já pensa em compras, não é mesmo? Mas segundo uma pesquisa da Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus, 20% dos trabalhadores aqui da capital devem usar o dinheiro do 13º salário para pagar dívidas. Depois que eles vão pensar em comprar roupas, calçados e outros produtos. Isso é muito bom, porque quando pagam a dívida vão ter crédito de novo e vão poder comprar de novo. Então no momento de sufoco, elas podem ter o crédito e podem comprar. E com isso, quando compra, se você vende mais, quando vende mais você contrata mais gente. E já tem muita gente atrás de negociar e limpar o nome. Estou tentando negociar para limpar o nome. A dona Célia foi ao centro comprar presente para um casamento. Mas o dinheiro que cair no fim do ano vai fazer o que mesmo, hein, dona Célia? Para quitar as dívidas. Está difícil? Demais, está tudo difícil. Está difícil, dona Célia. Mas para quem está desempregado, a CDL Manaus diz que pelo menos 2 mil vagas de trabalho devem ser oferecidas nos próximos dias. Desde julho começou a diminuição de demissão. Então, nesse final de ano, a demissão é muito pequena e a gente acredita muito na contratação. Então, também numa pequena pesquisa que nós fizemos, mostrou que 800 pessoas devem ser contratadas para novembro e 1.200 para dezembro. Algumas lojas já estão recebendo currículos. A partir do fim deste mês, a expectativa é que o volume de pessoas aumente em mais de 50% na área central da cidade. A gente está aí na luta, né, correndo atrás. Mas vai melhorar. Em dezembro vai ser ótimo. Estou orando para ser ótimo. Quero ganhar bem esse ano. Tomara, né? Olha, a partir de quarta-feira, a pesca e a venda de espécies como caparari e surubim vão estar proibidas. É quando começa o período do defeso. O caparari sai bastante nas feiras de Manaus. Ele é o peixe mais vendável, porque não tem espinha. Entendeu? É o peixe mais procurado, não tem espinha. Tem muita saída, né? O pessoal confunde porque é praticamente a mesma espécie. Como é peixe de couro, aí acaba confundindo. Muita gente conhece o caparari e surubim como primos porque são quase iguais. Mas o marivan sabe como diferenciar os dois. Então é confuso, mas é a parte de identificá-lo, né, na parte fisionômica dela, né, de você identificar as pintas e as faixas aí de mancha e identificar o peixe. Mas não importa se for caparari ou surubim, ele gosta mesmo é de comer um bom peixe. Gosto dos dois. A parte aí de fritinho, guisadinho, é muito bom. Já a Esté não tem a mesma facilidade para identificar estas duas espécies. Não sei diferenciar eles. Por que? Porque eu não sei, assim, tipo, o gosto dele eu não sei. Mas aí eles são diferentes. Pois é, muita gente confunde mesmo o caparari e o surubim porque são poucas as diferenças entre os dois. Mas o período do defeso não muda e já começa nessa quarta-feira. E a proibição da pesca das duas espécies vai até o dia 15 de março de 2018. É para garantir a reprodução das espécies nos rios e quem for pego comercializando o pescado sem a declaração vai ter a mercadoria apreendida. Quem tem esse peixe já pescado até essa data e deve fazer a declaração de estoque, que pode ser por meio do e-mail ou vir diretamente ao IPAAM. A solicitação desse documento pode ser feita pelo e-mail www.ipaam.am.gov.br No próximo bloco, a abstenção no último dia de provas do Enem passa dos 40% no Amazonas. É já já.